Dói coração teimoso o meu Dói, dói demais O meu coração é triste, parece que existe só para sofrer Gosta de uma morena que não tem pena do seu padecer Jurou que te amava tanto, mas doa em tanto te esqueceu Por isso meu coração, aqui nesta solidão Sofre por quem te esqueceu Dói coração teimoso o meu Dói por alguém que já te esqueceu Dói por alguém que não te quer mais Dói, dói demais Nesse meu medo já sente o coração doente por quem não te quer Batendo descompassado o coração chonado por essa mulher Compreendo a coração porque a ilusão tem de esquecer Por isso meu coração, aqui nesta solidão Sofre por quem te quer sofrer Música Dói coração teimoso o meu Dói por alguém que já te esqueceu Dói por alguém que não te quer mais Dói, dói demais Mas se ela voltar um dia eu juro seria um homem satisfeito Mas ela não tem noção da desilusão dentro do meu peito Com o coração doendo e o peito sofrendo Assim desse jeito Aguentar peito sofrido Porque o coração ferido Sofre e chora e não tem jeito Música 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 Música